O prefeito interino José Carlos Ferreira do PV substitui o prefeito Delano Parente, eleito pelo PSB e agora do PP. Ele foi preso acusado de improbidade administrativa, fraude licitatória, desvio de recursos e outros ilícitos envolvendo a administração pública. E a cidade de redenção do Gurgueia ficou sem gestor por aproximadamente 30 dias. Delano já foi solto e pode circular pela cidade. Mas não pode entrar na prefeitura. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. A decisão do STJ só pode ser revista pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo próprio STJ, porque a decisão foi de apenas um dos ministros e em decisão da plenária. Mas acreditamos que o momento é complexo, de grande dificuldade e que dificilmente deverá haver alteração desse quadro em pouco tempo. O prefeito em exercício disse que vai iniciar a gestão em uma situação complicada, mas já organizou as primeiras medidas para iniciar a administração da cidade. Nós estamos tomando as primeiras medidas, fazendo o cálculo para que possamos pagar o salário. Já começamos a pagar o mês de junho, estamos providenciando o pagamento de julho e queremos também informar aos órgãos competentes, como o Tribunal de Contas, Ministério Público e Tribunal de Justiça, os nossos atos, para que possamos mostrar clareza diante da real situação que nós vivemos. Legenda Adriana Zanotto